O Onifense nunca foi putaria, mas virou putaria, saca? E, mano, tem umas guerreiras no Onifense que elas, sei lá, farmam no mínimo 100k real no mês, tá ligado? Com o Onifense, que deve dar uns 20k doll. Então, mano, acho que eu vou expandir essa outra renda pra monetizar minha imagem, mano. Aí eu falo, pá, no Onifense você tem a foto do caramujo. Aí eu vou e pego um caramujo assim de enfeite e fico assim, ó, fazendo carinha de safado com caramujo na mão. Mas só quem assinar no Onifense vai ter esse tipo de conteúdo, né? Sua mãe tá vendo aí, stream, marquinha? O que que tem, mano? Eu preciso de muito dinheiro, eu ainda não tirei minha família do saldo negativo, não, mano. Então eu preciso de muito. Toda renda de rede social que aparecer pra mim é boa, é uma bênção. É por uma causa maior, fi. Mano, banira o Fiddle, hein? Tô cogitando jogar de tanque. Ou o Doutor Mundo ou o Ramos. Tem muito Champion, bala. O Doutor Mundo aqui é ruim, mano. Acho que vai ter que ser card, rapaziada. O time vai ficar meio que fuapê, mas foda-se. Não tem ninguém lá que faz muito MR, não. Não tem um tanque, então tá tudo bem. Vai ter que ser card, tryhard mesmo, mano. O Kha'Zix vai botar você pra mamar? Então, a Matchup é muito mais fácil pro Kha'Zix, né? Só que eu farmo mais rápido que ele. Se ele vier pulando pra me matar, eu vou dar bolinha no meu pé. Eu vou morrer e vou matar ele, tá ligado? Takeshi disse, vou banir o Fiddle, já que não tô mais no time do Marquinhos. Que isso aí, mano? Não, aliás, foi o Kha'Zix que baniu, né? Que isso, mano? O Takeshi tá armando pra mim, mano? Deixa ele, então. Deixa ele. Kha'Zix, poderia mandar um Kha'Zixai pra mim? Esse aqui, Danili? Aposta na derrota, rapaziada. Eu não vou ganhar isso aqui, não. Pode dar a win na derrota. Eu vou startar a blue por quê? Porque eu acho que eu vou ter pressão o bot, mano. É Zekarmy, então eu vou poder pegar o aronguejo de baixo. E se a minha bot lane deixar os caras low embaixo da torre, eu vou lá e dive, tá ligado? Se o Rumble quiser dar a list, é bom, mas não precisa não. Mas se ele quiser, dá ali, né? Não faço questão do lixo dele, não, mas se ele quiser... Tá bom, tá bom. Valeu, humilde. Bom lixo. Manda áudio! Existe isso aí, rapaziada? A pessoa demonstra saudades no tom de voz, mano? Como é que fala? Ai, tô com saudade. Vamos se ver. Ou então... Ah, tô com saudade. Vamos se ver. Pô, saudades. Vamos se ver. Então vamos lá. Esse tom de voz aqui meu, tem saudade no meu tom de voz ou não? E aí, bora topar? Vamos se ver? Ah, o que que eu demonstrei? Cringe. Pô, hora dessa, Lucas. 10 da manhã, mano. Tendo uma interação com meus meninos aqui, mano. Você vai digitar esse negócio aí, pai? Chapado. Demonstrou que você quer o caramuxo trufado dela? Então, mano, eu acho que no fundo, no fundo, é só isso, será, mano? Que a gente ou as pessoas querem, mano? Você já parou pra refletir sobre isso aí, mano? Será que no fundo, no fundo, vamos lá, os seres humanos, nós, trabalha, tem um convívio social, pra no final das contas, mano, só ter aquele caramuxo perfeito pra dar uma... Às vezes, trocas de caramuxo, às vezes, alguma coisa no caramuxo, né? Um intuito com caramuxo, tanto quanto de umas formas diferentes, né? A galera se solta, né? A galera se explora de várias formas, mano. É tudo uma maravilha. Vamos chegar na conclusão, não é só o caramuxo. Ó, perfeito. Tá acontecendo o que eu queria que acontecesse, mano. Puxa, puxa a Wave. Por favor, Kha'Zix, não fala que você tá vindo aqui, Kha'Zix. Por favor, não vem aqui, não, Kha'Zix. Aqui não, aqui não, pai. Pera aí. Ufa, ufa. Os Kha'Zix viessem aqui, fodeu. Ó, gostoso, hein, mano? Vocês lembram que a minha leitura de jogo foi boa. Eu falei que a minha bot lane ia ter pressão, eles não teve da forma que eu achei, né? Eu achei que a Wave ia estar na torre. Mas ele estava tradando, pokeando, pokeando, dano, dano. Rolou a troca, né, que eu imaginei que ia rolar. E nós chegou pra ir lá daivar. Foi o que aconteceu, nós foi lá e daivou. Ele tem 28 de farm, então acho que ele não roubou nada, meu. Ó, ainda bem que eu dei B logo, ó. Não perdi meus campos. Podia ter roubado o blue dele lá, o sapo dele. Só que era arriscado, tá ligado? Tá, se ele roubou meu sapo é porque o golem dele tá up. Vou tentar gankar, hein, mano? Não recomendo esse gank, mas dá pra tentar. Nice, TF, tô gostando do seu roaming. Maravilha! Vamos checar mesmo se ele startou no golem. Tá up, é o golem nível 1. Outra leitura perfeita. Se o Kled tiver sem TP, ele vai perder muito a wave. Ah, vamos nessa, minha família! Vai ter que flashar, amigão. Vai ter que flashar, amigão. Morrer. Rise tá subindo. Kill pro Rise, não. Vou morrer perto da wave, que aí eu roubo ela. Pelo menos eu roubo a wave, ó. Vamos falar que foi o worth assim, ó. Mano, aí a catapa tem que pegar. Vai, vai, vai catapa! Ah, vamos nessa. Tá bom. Eu ulto, mano. Não, não vou ultar agora, não. Tá sem flash, hein. Manda áudio pra ver se tem saudade no seu tom de voz. Ih, que beleza! Mais um minion? Oh, meu, caralho, peguei todo o recurso pra mim, foda-se. Mas vamos lá, né? Tem que carregar agora, né? É, galera, aparentemente um kartz pegando o kill early game assim é melhor do que um Kha'Zix, hein, mano? Tem o 56 de farm, Kha'Zix tem 37. Rapazinho tá enrolado, mano. Fazer isso aqui, dou B e vou controlar o Arauto. Beautiful. Perfeito. Do guerreiro startar Arauto, talvez. Manda áudio. Ai, mano, esses Kha'Zix morreram e tilta. Nem precisou da minha ult. Melhor ainda. O Kha'Zix morreu no bot naquela hora, galera, com 37 de farm. Ele foi mid, morreu de novo com 37 de farm. Ó meu boneco aí, Takeshi, o que ele faz, ó? Ihuuu! Vai, aí, ó o boneco aí, ó. Ó meu boneco. Olha lá, meu boneco, ó. Ó, assiste ali, beleza? Killzinho ali. Vou até farmar de baixo pra cima agora. Eu ia retar Arauto, mas não vou mais, não. Oi, Marquinha. Oi. É um salve inverso. Consiste em você pedir um salve meu. Ô, Thiaguinha, manda um salve pra mim aí, painal, meu Deus. Eu sou seu fã. O Kha'Zix vai querer vir aqui. Eles sabem que eu quero ir Arauto, mano. Será que eu start-se igual, galera? Eles sabem que eu tô aqui, tá ligado? Mas, tipo, eu tô nível 8, o Kha'Zix tá 6, mano. Esse é o intuito de eu querer comprar isso, tá? O Takeshi foi bot, o Kha'Zix tá lá também. Free do free. Aí, agora, galera, eu tô com uma mentalidade aqui já pensando aonde eu vou usar o Arauto. Tô cogitando usar no mid, mano, pra liberar o TF, tá ligado? Acho que pode ser uma boa escolha. Ou eu lanço pro Rumble também, mas acho que vai ser pro TFzada mesmo, mano. Mas libera o TF, o mapa. Ele é o cara que é challenge da partida, então acho que é um bom Arauto. Vamos nessa, velho. Ó, ó. Nossa! Caramba, mano. Coitado, né, mano? Nossa, vai uma chuva, uma metralhadora ali. Quero 100% aproveitamento de barricada desse jogo, hein, mano? É meu foco, vai. Meu plano de jogo nesse jogo é pegar 100% barricada, velho. Junto com o time, né? Agora eu vou dar B, vou farmar os campos de cima. Vou ajudar o Rumble igual eu ajudei a bot lane, só de ir na lane e bater na torre. Esse é o plano, velho. Então eu tô fazendo o mínimo como jungle, que é ajudar meu time a levar a torre também, né, mano? Vamos nessa. Esse aí, galera. Esse negócio que eu tô fazendo de bater na torre junto com o meu time é um básico na jungle que tem muito jungle que não sabe fazer, mano. O cara acha que é só farmar, fazer objetivo e gankar. O cara acha que é só isso. Mas, mano, às vezes, sei lá, tirar uma wave do jungle inimigo, você aproveitar uma wave que o laner dele inimigo tá perdendo pra bater na torre é muito bom também, mano. Ó, tô chegando, campeão. Olha o cover, ó. Tô chegando. Ganha tempo. Tá tendo tempo é do Kled. Vamos lá. Nós vamos morrer junto aqui. Nós vamos se abraçar, mano. Nós vamos se abraçar, pai. Nós vamos se abraçar. Nós vamos se abraçar. Nós vamos morrer junto. Eu tô nem aí. Nós vamos morrer junto isso aqui, velho. Vamos nessa. Dois por dois. Leva mais um aí, Carminha. Vamos nessa. Se abraça, família. Se abraça. Ai, tem que ter dano ali, Azê. Nossa, não se abraça não, galera. Mudança de plano. Não precisa se abraçar, não. Tá bom. Gostei. Faltou eu conseguir ultar, mano. Seu ult era melhor no final das contas, porque daria dano nesse Kled, por exemplo, né? Só que eu vi que não precisava dar ult pra matar a Kai. Só eu posso ultar, mano. Dá um dano no Takechão ali, mano. Ai, vamos nessa. Não deu tempo dele lançar nervosinha. Tô chegando. Que medo desse campeão, mano. Sério. Medo, medo. Medo de Kled, mano. Que é isso que esse Kha'Zix tá achando que ele pode fazer isso aqui? Acabei de matar o campeão do time dele. Ele tá achando que pode fazer isso aqui. Nice, família. Ter bot lane forte é muito bom, mano. Dragãozinho, dois minutos para alto. Vou só voltar a farmar jungle e fechar meu item, mano. É o plano. Vamos nessa. Tá mais fácil que ele acertar o K. Um Q, um Q, um TF e a gold card. Mano, cipar os dois aí. Caralho, eu fui rasgado, hein, mano. Pô, matchup desleal, né, mano. Dá tempo de roubar aqui? Ó, matei. Ai! Pegou? Mas não matou, né? Roubei o copo. Você matou. Desleal, né, mano? Quero ver ele me peitar agora aqui que eu vou ter cronômetro esse folgado aí. O que me surpreendeu também foi a garrinha dele, mano. A garrinha dele tirou certinho do negócio. Galera, eu nasço apertando o R ou não, mano? Será que dá pra matar o Kha'Zix? Foca esse, foca esse, foca esse. Ah, nem precisa, mano. Meu time é mó bom, velho. Vocês lembram que eu falei lá, mano, que a matchup realmente é melhor pro Kha'Zix, né? Ele só vem e me rasga. Vocês viram o exemplo? Eu tava nível 11, ele 9 e ele me rasgou. Só que eu tô na frente, mano, e vou ter zonias fechadas, velho. Com essas zonias fechadas... Deixa eu botar, mano. Acho que eu mato esse rapaz. Com as zonias fechadas, mano, eu duvido que esse Kha'Zix me mata. Que eu vou ter a armadura e vou ter o cronômetro pra ganhar um pouco de tempo, né, mano? Não sei se vocês ficam sabendo da notícia, rapaziada. A Anitta tatuou um caramujo no caramujo dela. Doideira, né, mano? Qual será que foi a brisa, né? Acordou assim... Ah, vou tatuar o caramujo. Lançou a tinta lá, o negócio. Fake news? Não, não é nada, mano. Tem até... Não é não, pior que não é não. Ela já falou sobre isso aí, galera? Tem alguém que acompanha? Oh! Que isso? Bora, Tef. Bora, Tef. Bora, Tef. Bora, Tef. Pode ir, pai. Caramba, mano. Tá dando ruim. Pera aí, pelo amor de Deus. Corre, galera. Corre, galera. Pelo amor de Deus. Pô, tô sem mana, mano. E tô errando as bolinhas tudo também, né, de caneco. Daqui deu bom pra nós. Não foi tão ruim, não, isso aqui. Vai soltar o Aralta onde faça a mínima ideia, mano. Acho que eu vou usar ele logo aqui. Aqui mesmo, foda-se. Eu ulto, galera. Vou ultar, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. No! Se eu não ulto, hein? Nice. Valeu, Thiagones. Obrigadão pelo seu Twitch Primezinho aí. Seja bem-vindo, hein, meu campeão. Vamos nessa, pai. Mano, tanto que cards é roubado, né? Eu tava na base, dei recal, apertei R. Que ajudou o EZ a matar uns caras que iam matar ele, né? Aí ele, puf, deu só um auto-ataque. Bizarro, né, mano? O boneco roubado quando tá na frente, mano. É, avisa pro Takeshão lá que banir Fiddle não vai adiantar não, viu? Banir Fiddle não vai adiantar não. Mas quem baniu foi o Kha'Zix, né? Mas mesmo assim, vocês falaram que ele falou que ia banir, né? Não tá adiantando não, mano. E, galera, vou contar um negócio pra vocês aqui. Vou desabafar com vocês. Eu não gosto de rede social nenhuma, né? Por mim, eu não teria nenhuma. Meu sonho, não ter nenhuma rede social. Só que eu virei streamer, né? Aí, mano, eu tô botando uma meta eu comigo mesmo. Que pelo menos se eu bater 10k no Insta, mano, aí eu vou começar a usar ele melhor. Acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Mas bater 10k no Insta, eu vou botar uma foto lá, um negócio. Faço um arrasta pra cima lá e dá-lhe, né? Quando bater os 10k, se eu não fizer isso comigo internamente, aí eu não vou botar fé em mim. E geralmente eu gosto de botar fé em mim, né? Foda. Mas, geralmente, eu sempre boto fé em mim. Então, acho que vai dar pra dar, hein? Manda áudio, vê se tem saudade no tom de voz. Toma. Toma. Só bolinha. Só bolinha. Kenzie nem interage com nós no Insta. Mano, pior que eu interajo com alguns. Só que tem uns caras que chegam lá... Ah, Mike, manda foto do caramujo. Ah, eu não vou responder um cara desse. O cara... Ah, o caramujo tá quanto? Tem uns que chegam já... Os caras... Ah, sei lá o que... Aí tem uns, mano. Mano, eu vou ensinar um negócio pra vocês também, rapaziada. Tem uns, mano. Tipo assim, vamos supor, você quer falar com a pessoa que você acompanha. Qualquer que seja ela, né, mano. Tipo assim, já chega sendo direto ao ponto, mano. Tem uns... Tem uns caras que chegam assim e falam... Salve, pai, aí, de boa. Não vai achando que eu vou falar... Não vai achando que eu vou falar... Ai, oi, tudo bem? Tô bem. E você? Você tá bem também? Oi, tudo bem? Tô... Não, mano. Já falou, beleza? Tá bom, Marquinhos? Bão demais da conta? Aí você fala um trem. Marquinhos, queria te falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu vou responder. Opa, é bom? Beleza? Bão demais da conta também? Aí nós já falamos. Pô, aí eu já respondo, entendeu? Já chega sendo direto, saca? É a boa também. Joga um, hein, mano? Joga um, joga um.